Existe mesmo um lado certo na House of the Dragon? Porque vai rolar um conflito imenso pelo Trono de Ferro e serão dois lados um contra o outro. Então quem é que tá certo? É a Rhaenyra Targaryen ou é o Aegon irmão dela? Direto me perguntam se eu apoio o lado preto ou o lado verde. Hoje, finalmente, eu vou responder isso de maneira mais objetiva. E esse negócio de lado certo, lado errado, é basicamente o motivo da guerra acontecer. É um querendo defender o interesse do outro como acontece na vida real mesmo. Então eu separei algumas perguntas sobre a série Targaryen que vocês mandaram e eu já vou iniciar com essa que é a maior treta não só da série, mas aqui também entre os fãs que já se dividiram em lado verde e lado preto. De qual lado eu tô? Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Quando eu li pela primeira vez a história da série No Fogo e Sangue, logicamente ficou muito claro que se trata de uma tragédia imensa, é uma catástrofe. Então primeiro é importante não esquecer desse pequeno detalhe que vai destruir a casa Targaryen. Essa treta de lado verde versus lado preto, ela só vai levar tudo a perdição. Isso dentro da série, né? Tô me referindo à história. E aí, só tem lado certo no começo da série. Só tem um lado certo antes da guerra pelo trono começar, porque depois que inicia, todo mundo vai cometer erros como um ser humano normal, né? Só que tudo vai desandar e vai terminar em morte. Mas então, o lado certo no início é o da da Rhaenyra Targaryen. E não tem como argumentar contra isso, não tem como. A Rhaenyra no começo é a que tá certa porque se o rei, se o pai dela, se a autoridade decretou que o sucessor dele e do rei chama-se Rhaenyra Targaryen, quando esse rei morrer, quem tem que assumir é a Rhaenyra Targaryen, porque ela foi escolhida oficialmente. O escolhido pra herdar o trono tem que herdar o trono. E eu não encontro nenhum argumento que vá contra isso. Se você tiver algum, por favor fala nos comentários que eu quero muito saber. E pessoal, não adianta falar em que a lei diz que um homem deve assumir o trono porque isso não existe em Westeros. Não tem lei alguma que obriga um cara a assumir o trono. Eu já expliquei isso aqui mais de uma vez até. Então não vou entrar em detalhes de novo sobre a origem da dança. Mas olha só, bem rápido. Até o Aegon Targaryen não queria o trono a princípio porque ele sabia que a irmã dele, a Rhaenyra, era a herdeira. Então tá vendo como isso não é interpretativo? Tanto que a Alicent Hightower coloca o Aegon no trono escondido. Escondido da cidade, a capital não fica sabendo na hora. E a Rhaenyra também não. Ela só vai ficar sabendo depois. É claro né, que a Alicent estava defendendo os interesses dela. Isso é outra história. Como eu disse, é cada um lutando pelo seu. E agora respondendo a pergunta se eu apoio o lado preto ou o lado verde. Olha, vocês sabem que eles vão se matar né? Vocês sabem que eles vão se destruir por completo e os dragões vão sofrer até o fim por causa dessa guerra. Vocês sabem disso né? Então, sabendo disso, como é possível torcer pra um lado sendo que nenhum dos dois lados vão vencer? Já pararam pra pensar nisso? Porque no final, a casa Targaryen perde, o Asteros perde, os dragões então nem se falam. Assim, eu acho que tem mais sentido isso de você torcer de verdade quando você nunca leu e não sabe o que vai acontecer na série. Porque se eu tivesse que escolher um lado mesmo, eu escolheria o lado transparente, o lado branco. O lado, por favor, não se matem pelo Trono de Ferro, porque vocês vão literalmente destruir tudo. Eu sei né, que é bem divertido esse lance da divisão, Rhaenyra contra Aegon. Já tá rolando isso entre os fãs da série. Nos primeiros anos, no começo da série, vai ser bem divertido ver isso na internet. Eu até já coloquei emoji da bandeira Targaryen vermelho e preta e a bandeira Targaryen verde aqui no canal. Quem é membro pode usar nos comentários. Então sim, no início vai fazer sentido essa treta, só que vai chegar num ponto que você tem que torcer pra acabar, porque depois dessa guerra, a casa Targaryen nunca mais será a mesmo. Eu queria saber, baseado no que você é lado verde ou lado preto? Tipo, o que te faz torcer pro lado da princesa Rhaenyra e o que te faz torcer pro lado do Aegon Targaryen? O que te convence, você é lado preto porque você gosta da Rhaenyra, gosta dos filhos dela, da Rhaenys? Ou você que é lado verde? Você tá com eles porque você gosta da Alicente, do Aegon, do Krystan Cole, enfim. Comenta aí qual critério que vocês usam, porque eu uso vários. Eu tenho vários critérios diferentes pra poder gostar de um lado e por conta disso, não tem como eu escolher um lado só, embora eu vá falar um né, pra poder não ficar em cima do muro, mas calma aí. Por exemplo, eu acho o Daemon Targaryen um tremendo personagem. Ele é um dos mais bem feitos da história desse universo e ele é do lado preto. Ou seja, no meu critério, eu tenho tendência a gostar mais dos negros por conta do Daemon. Só que ao mesmo tempo, tem um cara chamado Weymond Targaryen, que é um personagem muito acima da média. Eu falo dele ó, há muito tempo já e ele é do lado verde. Eu gosto do Weymond, eu gosto do personagem que ele é, e ele é do lado verde. Então tem elementos em ambos os lados que me fazem apreciar os dois. A treta é divertida né, eu sei, mas não vamos esquecer. A House of the Dragon, acima de tudo, é uma história pra gente apreciar. Apreciar tudo. Os personagens, o universo, o enredo, tudo tem muita qualidade e a qualidade não tá só em um lado. Quando o Martin criou esse universo, quando ele tava escrevendo, ele não colocou dedicação e qualidade só de um lado da história. Ele adicionou qualidade em tudo. Isso significa que tanto do lado verde, quanto do lado preto, tem elementos que todo mundo pode gostar, nem que seja um dragão. É por isso que é difícil escolher um lado só. Se eu não conhecesse a história né, aí seria mais fácil eu escolher um lado. Mas eu já conheço todo mundo e eu já sei os detalhes. Olha, o meu favorito é o Daemon Targaryen, então pra não ficar em cima do muro, eu vou escolher o critério do personagem pra apontar um lado, e consequentemente é o lado preto por conta do Daemon. A Erin Welch, espero que seja assim que fala seu nome, perguntou se os dragões serão representados em seus tamanhos absurdos, porque de fato não faz sentido um dragão de quase 200 anos de idade ser do tamanho do Drogon por exemplo. A Veigar, que é o maior dragão vivo da série, ela tem que ser, sei lá, 10 vezes maior do que o Drogon. Isso porque a Veigar é muito mais velha do que o dragão da Daenerys, então isso tem que ser representado na tela. Eu acho que isso não vai ser um problema. Os dragões que são gigantes serão gigantes. O Vermithor, ou Vermithor, é outro que é enorme. Ele foi o dragão do rei de Aherys Targaryen, e ele também não pode ser do tamanho do Drogon. Sendo sincero, eu tenho mais preocupação com as cores do que com o tamanho. São 17 dragões, então a cor tem que ser muito nítida, não pode ser apagada pra todo mundo saber diferenciar quem é quem e não ficar um parecido com o outro. Em Goth, por exemplo, as pessoas não sabiam diferenciar o Rhaegal do Viserion, porque os dois eram quase idênticos. Mas em relação a tamanho, eu acho, né, que os que são gigantes, com certeza serão bem maiores do que o Drogon. E aliás, eu fiz um vídeo listando os 21 dragões vivos da House of the Dragon, quem são todos eles e quais serão cortados da série, porque são 21 no total, mas só 17 vão aparecer. Então se você não viu, eu vou deixar o vídeo na tela final desse aqui, e eu tenho plena certeza que a produção tá ligada nesse lance do tamanho dos dragões. O Aegon Tristeza comentou, Oi, você acha que vão mudar a aparência de Dragonstone? Gostaria que ela fosse mais bonita do que a de Goth. Com certeza sim. É quase obrigatório mudarem a aparência do castelo, principalmente por dentro, porque tem muitas cenas que vão acontecer dentro de Dragonstone, e se a HBO não mudar as cenas, não fazer diferente do Folha e Sangue, a Sala do Trono, aquele salão que a Daenerys ficava, vai precisar ser maior na House of the Dragon, porque vai ter que caber um dragão ali dentro, e originalmente não cabe um dragão lá dentro. Então, por aí você já vê que vão ter que mudar sim, e o castelo não vai ser igual de Goth. O mais importante, eu até cheguei a falar sobre isso bem rápido, lá no meu vídeo do maior vazamento da série, porque a evidência de que a HBO vai sim mudar a Pedra do Dragão quase que por completo, é o local da filmagem do castelo que mudou. Em Game of Thrones, né, Dragonstone era filmada na Espanha, era numa praia bonitona que tem lá, mas na House of the Dragon, eles não usaram esse mesmo lugar pra fazer a filmagem do castelo Targaryen. O lugar que tá sendo usado agora é um castelo de Portugal. Castelo de Monsanto é o nome, e lá que é Dragonstone, muito provavelmente. A menos que eles tenham filmado na praia da Espanha escondido, e ninguém viu, né? Aí a locação continua a mesma, e não seria essa de Portugal. Mas eu acho isso improvável, porque sempre que a HBO ia filmar Goth lá na Espanha, nessa praia em específico, vazava tudo. O lugar é muito aberto e não tem como controlar, é por isso que eu acho que eles não filmaram no antigo local. Porque senão, pelo menos uma foto teria saído. E todo mundo deduziu que esse castelo aí de Portugal vai ser a nova Dragonstone, porque o ambiente combinaria demais com o castelo Targaryen. E é claro, né, que o castelo vai ser feito digitalmente. Ele vai ser feito em cima desse lugar aí. Então é aquilo, se o local da filmagem mudou, o design do castelo também deve mudar, igual mudaram o Trono de Ferro. Só pensa, se eles fizeram mudança no trono, imagina o que eles não vão fazer com o Dragonstone. Certeza que vai ser diferente não só por dentro, mas por fora também. Então sim, eu acho que vai ser mais bonito. Eu não acho feio a versão de Goth, mas sempre tem como melhorar, né? A gente vai descobrir isso ano que vem, porque o castelo já deve aparecer no primeiro episódio, e ele deve ter mais ainda a cara de algo Targaryen. Pessoal, eu ainda vou fazer mais um terceiro vídeo com as perguntas que todo mundo mandou. Esse aqui é o segundo vídeo. Como teve muita pergunta, eu tô fazendo vários. Então assim mais pessoas podem participar. Eu vou fazendo vários até acabar com as perguntas lá do post. E já estamos chegando em dezembro, gente. Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, já até chegou. Então 2022 nunca teve tão perto. A série Targaryen tá mesmo chegando. Se você quiser falar comigo, segue meu Instagram, arroba Universo Gelo e Fogo. Por lá eu consigo conversar bem melhor com todo mundo. Muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.